Nesse vídeo vamos fazer um unboxing do suporte da máquina de cartão da PixMac que funciona tanto para a máquina da Stony quanto da PagSeguro. O suporte da máquina de cartão é feito em impressora 3D. Ele possui uma capa protetora. Além de proteger a impressora térmica, também possui a identificação do local aonde deve se aproximar para fazer pagamento por aproximação. O kit é composto pela capa de cima, acessórios, manual de instrução e o suporte para a máquina de cartão. Vamos iniciar pelo manual de instrução que demonstra como fazer a instalação e também um gabarito para fazer a furação. Para fazer a fixação, utilize os parafusos enviados. Perceba que o gabarito de furação bate exatamente com os 3 furos. É possível fixá-la tanto na mesa quanto na parede da vending machine. O kit acompanha 3 parafusos que são usados para prender a máquina de cartão na vending machine. Na parte superior, a cabeça é sextavada e fica travada dentro do suporte, sendo necessário apenas parafusar a porca pelo lado de baixo. O kit acompanha esse adaptador angular, no qual vai jogar o cabo para trás da máquina. Utilizando o cabo fornecido pela máquina de cartão, ligue na fonte e ao adaptador. Com a máquina ligada ao cabo, encaixe a máquina no suporte. Para a capa protetora da impressora, é enviado braçadeiras. A braçadeira maior deve ser passada nos dois furos. Para fazer a fixação, basta encaixar a capa de cima e prender a braçadeira. O kit, além de possuir os parafusos para fixação, o adaptador angular, a braçadeira grande, também possui uma braçadeira pequena para fazer a fixação do adaptador angular. Para fazer a fixação, basta inserir a braçadeira no furo na parte de baixo e inserir nesse furo na lateral. Dessa maneira, a máquina fica protegida, mantendo as informações de onde inserir o cartão, aproximar, os LEDs ficam visíveis ao cliente, protege o cabo de alimentação, além de inibir o arrastar para cima ou para baixo no sistema Android da maquininha. Esse suporte é fabricado pela PixMac. Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Muito obrigado!